No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mudanças, como elas são importantes na nossa vida e será que está na hora de mudar? Se você curtir esse vídeo, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e espalhe entre os seus amigos. Aliás, você já teve vontade de mudar de vida? Existem alguns momentos na nossa vida que são muito importantes e nós precisamos prestar atenção neles, principalmente se chegou a hora de mudar. Como que eu sei se chegou realmente a hora de transformar a minha vida ou simplesmente algo que não está legal para mim? Primeira coisa é perceber as suas sensações, os seus sentimentos relacionados àquele momento. Por exemplo, no trabalho, se você não tem vontade de se arrumar para ir trabalhar, se você não está curtindo mais aquilo que você faz, se você está num momento que nada mais te dá prazer. Chegou a hora então de mudar, de transformar isso para melhor. Num relacionamento, se você já está com vontade de mudar a outra pessoa, de transformar essa relação que não está te agradando. Então chegou a hora também de fazer uma mudança. Agora, nada muda externamente se não mudar primeiro aí dentro de você. Quando nós mudamos o nosso sistema, todo sistema à volta também muda. O grande segredo está não em querer mudar a outra pessoa, ou o país, ou a cidade, mas mudar a você. Tem uma frase tão antiga e ela cabe direitinho aqui. Seja você a mudança que você quer no mundo. Um outro momento muito importante é quando nós conseguimos perceber que a mudança não parte de nós, mas a situação da vida nos obriga a mudar. Muitas pessoas pegam esse momento como um grande desafio e ficam patinando e não saem do lugar, porque elas simplesmente não conseguem olhar o momento que as obrigam a mudar como algo bom. A mudança vai me levar para algum lugar que eu ainda não sei onde é. Por isso o medo é natural. Esse medo não pode te atrapalhar a dar o passo seguinte. Porque na construção do caminho da mudança, aquele que tem medo fica estagnado e sentado na almofada do conforto. Ou seja, na zona de conforto. Saia da sua zona de conforto e comece a olhar à sua volta as oportunidades que a mudança te dá. Algumas pessoas são rígidas sobre mudanças. Preste atenção se você está rígido às mudanças e deixando com que as oportunidades passem por você. Mudar de cidade, mudar de relacionamento, mudar de trabalho, de nada adianta se você não mudar aqui dentro. Aliás, aquele que quer mudar, mudar, mudar sem sentido é uma pessoa que não sabe lidar com as frustrações. Ou seja, ela pula do barco antes mesmo do fracasso acontecer. As mudanças são feitas para enriquecer a nossa história, a nossa história evolutiva. Cada degrau onde eu aprendo, vejo, vivencio e trago a benfeitoria para mim. Porque aqui dentro, e dentro do seu coração, dentro do seu sentimento, é que precisa mudar. Mudando o seu sistema interior, todo o seu sistema à sua volta se transforma. Se algo se foi, é por um único motivo. Transformação. Então chegou a hora de você se recriar e trazer para a sua história o melhor. Porque é isso que você merece. Mudanças